CAPÍTULO 27 Apreensiva, Emily seguiu Eloise pelo interior da mansão. Aos olhos da moça, a residência parecia mais bonita, com cores muito vibrantes. Entretanto, ela percebia certas deformações nas paredes, como se fossem maleáveis. Emocionou-se ao passar pelo hall de entrada e principalmente ao deparar com o cabideiro na parede e as peças de roupa do marido e da filha nele penduradas. A avó a advertiu. Não se deixe envolver pela emoção, querida. Acalme seu coração. Venha, segure minha mão e confie em mim. Emily, sem compreender bem o aviso, respirou fundo, procurando dissipar um nó que se formara em seu peito e, de mão dada a Eloise, continuou a caminhar. Ainda estava olhando para o cabideiro quando percebeu que ele se transformava lentamente e o que via agora já era um outro, de onde pendiam diversos hábitos de freiras. A moça fixou o olhar, supondo estar confundida no que via, mas a avó disse O que vai ver aqui é seu passado, Emily, apresentando-se aos seus olhos. O pretérito está escondido em nosso presente. Todos trazemos dele a energia e as vibrações que se ocultam sob nossa própria indumentária carnal. Não se assuste. Os moradores desta mansão guardam debaixo da aparência atual os traços e as energias de antigas experiências vividas. Emily e Eloise prosseguiram. Subiram a escada devagar e, à medida que o faziam, os degraus se tornavam outros, não mais de mármore branco e sim de madeira. Ao final da escada, entraram em um quarto e Emily surpreendeu-se ao ver uma mulher ajoelhada em atitude de oração. Aproximou-se mais e percebeu que aquela mulher, vestindo o hábito religioso, era ela mesma. Fitou Eloise e perguntou Como? Sou eu? E não sou eu? Sim, é você. Observe. A mulher, de olhar determinado, ergueu-se e, em passos firmes, dirigiu-se até a ampla sala. Parecia preocupada com alguma coisa. Emily acompanhava em silêncio, tentando compreender. Ouviu quando a mulher disse Façam entrar a acusada. Quero falar-lhes antes que vá ao julgamento. Sim, senhora. Em alguns segundos, surgia na sala uma jovem senhora assustada, abraçada a três crianças. Ao se ver diante da madre, pediu em prantos. Por favor, liberte meus filhos. Eles são crianças, apenas criancinhas. Liberte-os por misericórdia. Cala-te. Sabes que toda heresia deve ser punida, não sabes? Mas o que tem eles com isso? São teus filhos, teus herdeiros. Se te preocupas tanto com eles, deveria ter pensado melhor antes de entregar-te a práticas demoníacas. Madre, nada fiz, não cometi crime algum. Como não? Fui informada de que foste vista falando com o vento e que, quando interrogada, alegaste conversar com teu pai, morto há anos. É que eu ouvi a senhora. Era ele. Tem me ajudado nos momentos mais difíceis. Acatando os conselhos que me dá, tenho podido alimentar meus filhinhos. Que mal há nisso? Nada fiz. Nem sequer contei a quem quer que fosse. Só meus filhos o sabem. Crianças são como a voz do vento. Levam os rumores a todo lado. Com quem, então, insiste em dizer que tens conversado com teu pai? A mulher hesitou, intimidada pela figura austera à sua frente. Outras freiras, sentadas de ambos os lados, assistiam à inquirição que se desenrolava. Por fim disse. Bem, achei que fosse ele. Sabes que não se pode falar com os mortos, não sabes? Eles não nos aparecem. Deus não o permite. Isso que viste é o demônio na forma de teu pai. Tens consciência disso? Com os olhos assustados, a mulher hesitava em concordar. Mas como pode ser? Como pode ter me ajudado tanto? Portanto, és cortesã? Não, de modo algum. Meu marido é inconstante. Vem e vai embora quando bem entende. Só tenho a presença amorosa de meu pai a me orientar. Insistes, então? Não, quer dizer, acho que posso ter enganado. Não? O que seria, madre? Por que tive essas visões? Não sei, estou confusa. A mulher que comandava o interrogatório virou-se para a imagem de Cristo crucificado colocada no centro da sala e permaneceu algum tempo a observá-la. Depois se virou e disse. És herége. Negas Cristo e te afinas com o diabo. Não, madre, não é verdade. Jesus é minha luz. Amo-o profundamente. Porém, não te tubiais em entregar-se a práticas ímpias. Jamais me entreguei a tais práticas. Apenas vi. Não. Confundi-me, por certo, madre. Tenho estado exausta. A luta tem sido árdua demais. Meus filhos precisam de mim. E ainda cuido de minha mãe, que está enferma. Cansada demais, certamente devo estar tendo alucinações. A madre sorriu, dizendo. Conheço esse olhar. Já vi muitos que vêm até aqui exatamente como tu e alegam inocência por medo das consequências. Depois que estão libertos, retornam às antigas práticas. Sentou-se à mesa e, pegando a pena, escreveu sua recomendação. Ao terminar, comunicou em voz alta. Responderás ao santo ofício. Não, por misericórdia, não. Nada fiz, pelo amor de Deus, não. Enquanto aguardas, ficarás na masmorra. Minha recomendação será que lá permaneça junto de seus filhos. Todos eles, até que revejas verdadeiramente suas crenças. A mulher, ajoelhou-se em pranto, diante da madre, suplicando por misericórdia. Não, por favor, não fiz, não, eu não fiz, eu nada fiz. Não me entregue ao santo ofício, não me mande para a masmorra, não, por favor. Tenha piedade de mim e de meus filhinhos. Eles não fizeram nada. De mais a mais, disse ela de cabeça baixa, olhos na terra. Trago um bebê em meu ventre. Por misericórdia, tenha piedade de nós. A madre, de olhar altivo, comentou. É pena que estejas a trazer mais um herdeiro no ventre, porque este também deverá seguir o destino dos outros. No entanto, acredito que o bispo atenderá minhas recomendações e tua vida será poupada. A mulher continuava chorando desesperada. A madre se sentou novamente, rasgou a carta que havia preparado e reescreveu ao encerrar, levantou-se e afirmou. Pois bem, tens minha misericórdia. Vais ao santo ofício e a masmorra, mas que sirvas de exemplo a tantos e quantos se entregam a tais crenças. Contudo, peço ao bispo que te liberte em poucos meses. Assim poderás servir a causa do Cristo como exemplo e em breve serás libertada com teus filhos. Por misericórdia, meus filhos não precisam ir comigo. Por piedade, não faça isso. A madre, ignorando-a, retirou-se e entregou a carta a um guarda, que do lado de fora da sala esperava a orientação. Enquanto caminhava pelo corredor de volta ao seu quarto, ouvia os gritos da mulher carregada pelos guardas e o choro das crianças agarradas à mãe. Emily assistia a cena em profunda angústia. De quando em quando lançava à avó o olhar suplicante e desesperado. Não queria presenciar aquilo. Heloísa pedia que se acalmasse. Quando a madre se afastou, as duas a seguiram. A jovem então perguntou com os olhos molhados de lágrimas. Sou eu mesma, vovó? Que crueldade, que intolerância! Como fui capaz de fazer uma coisa dessas? Meu Deus! Acreditava estar fazendo o melhor, defendendo a igreja. Vem! Ela agora, pedindo a Deus que a ajude, tem receios na alma, embora acredite fazer a coisa certa. Emily acompanhou a avó até o quarto da madre, que de joelhos aos pés da imagem do Cristo crucificado, rezava insistente. Ela tenta calar a consciência sob muitas palavras, quase como se pernotizasse a si própria. Emily observou a mulher ajoelhada diante de si, que por fim se levantou e saiu do quarto. Fez menção de segui-la e Heloísa segurou-a pelo braço, dizendo Já chega! Viu o suficiente! Prolongar a experiência será prejudicial a você. E o que vai acontecer à família que acabou de sair daqui? A mulher, por ela acusada, foi ao santo ofício e depois a masmorra. Deveria, conforme orientação da madre, sair em três meses, mas a recomendação foi esquecida. A inquisição ganhava cada vez mais força e se alastrava pela Espanha. A madre dava tantas recomendações ao santo ofício que sequer se lembrava de todas elas. A família permaneceu na prisão. Ao dar à luz, a mulher desencarnou em condições lastimáveis. Alguns dias depois, o bebê também morreu. Os outros três pequenos ficaram na prisão até quase adultos. A revolta lhes tomou o coração e acabaram condenados à morte pelo santo ofício. Chega, por favor, dói demais. Quando despertar, não se lembrará dos detalhes. Só o forte sentimento do dever deverá prevalecer. Os membros dessa família, depois de despojados do corpo físico, uniram-se a você como ferozes inimigos. Você, como madre, morreu pelas mãos da própria inquisição, acusada por intrigas de opositores gratuitos, intrigados por essas criaturas desencarnadas. Emily sentou-se com as mãos cobrindo o rosto e chorava, cheia de amargura. Disse então, Como não me lembro de nada, mesmo agora apenas me reconheci naquela mulher. Senti que era eu, conquanto em nada ela se pareça comigo. Percebeu pela energia dela Emily, que permanece registrada em sua mais profunda consciência. De nada mais me recordo. Nem pode, Emily. O esquecimento é uma benção e é a possibilidade do recomeço. Você vagou por muito tempo uma antida prisioneira das entidades que destruiu, até que o arrependimento verdadeiro encontrou lugar em seu coração. Você havia reencarnado como freira para ajudar Emily, para socorrer seus irmãos em sofrimento. Tinha conhecimento e preparo para isso. Não foi forte o suficiente e deixou-se envolver, cedendo a pressão da religião de seu tempo, sem questionar o fundo dos preceitos, que eram totalmente contrários aos deixados por Jesus. Depois que caiu em si e compreendeu sua real situação, foi resgatada e sofreu amargamente o fracasso de sua encarnação. E mais, as vozes daqueles a quem deveria auxiliar e prejudicou ecoavam em sua alma. Então, decidida a ressarcir aqueles a quem muito devia, preparou-se, estudou, progrediu e desejou reencarnar para reparar seus erros. Desta vez, não só amparando os necessitados, como também propagando a verdade libertadora. Para tanto, foi abençoada com o dom de diversas mediunidades, a fim de poder colaborar em tudo com o movimento espírita que ora nasce. Revelação que inunda a terra, levando aos corações de maneira esclarecida os ensinamentos de Jesus. É a revivência do evangelho em sua pureza original. Comprometeu-se com a divulgação, Emile. Depois de breve pausa, Eloise prosseguiu. A mediunidade que traz consigo abriu possibilidade para que essa família que você tanto machucou a reencontrasse e continuasse a persegui-la. Compreende a razão de seus sofrimentos, Emile? Compreende que eles foram muito feridos por você e por isso desejam revidar? Meu Deus, tudo faz sentido. Tudo se encaixa com tanta clareza que não sei nem o que dizer. Claro que compreendo. Eles foram destruídos por minha causa. Eu faria exatamente o que agora fazem. Eloise aproximou-se da neta e lhe afagou com carinho, os cabelos cor de mel. Emile entregou-se ao abraço, buscando consolação e conforto. Depois perguntou. E eu vivi aqui mesmo na Espanha? Sim, viveu aqui. Por que viemos ao casarão? Por que teve de me trazer aqui, Eloise? Quase todos viveram com você em sua última encarnação. De uma ou de outra maneira, estão ligados ao seu destino e se entrelaçam. Quase todos? Sim, quase todos. Emile ia perguntar mais quando Eloise a enlaçou alternamente e disse. Agora vamos voltar. Você tem uma missão maravilhosa a cumprir e a oportunidade de resgatar os débitos sérios que contraíam. Não a desperdiciem. O momento chegou e deve abraçar sua tarefa com resignação e determinação. A paz do dever cumprido e do resgate dos débitos a auxiliará a alçar voos para o crescimento espiritual. Deus é infinitamente bom e misericordioso. Embora desrespeitemos constantemente sua lei de amor, ele permite a cada um reconstruir aquilo que destruiu. Aproveite a chance e siga adiante com firmeza, sem titubear. Não olhe para trás nem um só momento. Emile, que permanecia abraçada à avó, balançou a cabeça afirmativamente e depois, olhando nos olhos de Eloise, disse. Você vai me ajudar? Estarei sempre ao seu lado. De braços dados, uma junto da outra, desceram as escadas e saíram da mansão. Emile fez menção de se virar, pensando em Cíntia. Mas, Eloise disse. Vocês se encontrarão outra vez, não se preocupe. Agora, não olhe mais para trás, Emile. Apenas para frente. Dessa vez, sentindo-se mais forte, Emile acompanhou a avó no rápido regresso à praia, onde seu corpo descansava em segurança. Eloise a auxiliou a acordar com suavidade ao corpo físico, que devagar despertou. Ainda sonolenta, Emile divisou a figura terna da avó e, mesmo sem entender bem o que se passava, sorriu para a imagem que sumia lentamente.